Bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Tô meio bagunçado aqui, acabei de acordar Já tô tomando minha quantidade de água que tem que tomar Vou comer o último ovo, são oito ovos que eu tenho que comer no período da manhã Cara, eu achei que ia ser fácil, mas oito ovos no período da manhã é muito pau Chega uma hora que não vai mais Mas eu vou fazer essa dieta certinho, pelo menos 120 dias Pra eu ver o resultado e gravar o resultado e mostrar pra vocês Que dá pra botar um shape assim em 120 dias Vamos lá, né? Porra, tô sem força pra comer sempre